Gente, tava lá no mato com a minha vizinha e o Tonho ligando pra mim, três e pouca da tarde, Tonho ligando pra mim, ligando pra mim, ligando pra mim, eu não consegui porque o celular tava no silencioso, então não fica fazendo barulho, porque às vezes de repente tem alguma coisa pra mim gravar, eu pego e deixo sempre no silencioso pra quando eu tá gravando pra vocês não fazer barulho. Acabei tomando uma boa bronca do Tonho, porque o Tonho trouxe o patrão aqui, o patrão tinha perguntado ontem se ele queria vale, o Tonho falou que não, mas como? Hoje é quinta-feira, sexta-feira santa, eles estão em dúvida se vão trabalhar ou não? O Tonho falou, eu não vou pegar vale não, que aí eu pego o dinheiro já maior no final de semana. E não ia pegar o vale, resolveu pegar o vale, resolveu pegar o vale e o Tonho mandou o homem depositar o vale no meu Pix. O Tonho veio aqui em casa, largou o serviço lá, o patrão trouxe ele de carro aqui e eu na rua, lá no mato com a minha vizinha, pegando pau, como é que eu ia adivinhar que Tonho ia vir aqui essa hora pra pegar, pra pegar número de CPF, que ele não grava. É, pra pegar o número de CPF, o CPF dele até grava de cabeça, o meu ele não consegue gravar. Ele grava algumas coisas aí, tipo assim, o telefone, o telefone da mãe, essas coisas assim, da mãe dele, ele grava. Aí, tá o Tonho aqui na hora de serviço e o patrão aqui, eu não sabia, tô gravando lá com a menina lá, com a Zezé lá no mato. Gente, aí o Tonho, já quando eu olhei no celular, um monte de ligação, só depois que ele me falou que eu fui ver que tem um monte de ligação aqui dele, eu não consegui responder. Eu sei que eu vinha longe, o Tonho aqui no portão, já gritando aqui do portão. Corre aí, já tô te esperando um tempão, acabou que eu acabei tomando uma bronca, uma bronca das boas do Tonho, porque eu não tava em casa na hora que o patrão trouxe ele aqui. Olha, eu tô até suando. Eu tive que ir correndo, tive que sair daqui rápido e ir correndo lá na farmácia pra pegar o vale dele de dinheiro lá. Eu não ia nem pra lá, porque a moça de um artesanato tava chamando eu pra ir lá pra casa dela pra ver uns artesanatos. A sorte que na rua em frente, aqui lá no final, ele me viu. E começou aquela gritalhada, eu levi ele pelo short azul, né? Vi que era ele, falei, ih, tô até essa hora lá, mas não tá chovendo. Mas é porque precisava do número do meu CPF pra ele poder depositar o Pix pra mim. No meu nome, pra me pegar pro Tonho. Aí eu fui, aí eu saí daqui, fui lá na farmácia agora, correndo pra pegar o dinheiro do Pix. Que correria, gente, que doideira. Nunca que eu ia imaginar que o Tonho ia chegar, três e pouca da tarde, o Tonho tava aqui já em casa. E eles me esperando ali, o patrão designado. Porque o Tonho ficou nervoso, porque tá pouco tempo no serviço. E pra ele, pra ele, o patrão ficar esperando ali, eu pedi um monte de desculpa no rapaz. Agora, espero que fica tudo bem lá. Cheguei, gente, agora eu vou mostrar pra vocês. Gente, planta linda, linda, linda. Muda que eu peguei, eu vou mostrar pra vocês. Tá? Mudas. Não sei se vai pegar, porque a Zezé falou que talvez pega de galho. Vamos ver se vai pegar de galho. Eu vou mostrar essas plantas pra vocês agora. Tirei as plantas lá da sala, ó. Coloquei aqui pra tomar um ar. Eu quero botar aquele lírio num vaso grande depois. Vou dar uma molhada nela aqui e deixar ela tomar um ventinho aqui. Só espero que o cachorro não venha aqui, né? Vamos olhar. Agora eu vou mostrar pra vocês as plantadas. Ah, é. Lavei a blusa do Tonho de serviço ali. Daqui a pouco ele já tá saindo do serviço. Que ele teve aqui cedo, mas já deu uma hora. A meia. Essa meia praticamente tá a ponto de botar fora. Olha a meia. Olha a meia que ele tirou. Mas mesmo assim eu vou botar ali pra lavar. Porque mesmo que fica mais ou menos, ela serve pra obra. Vem cá ver as plantas, gente. Gente do céu, vou mostrar pra vocês uma planta que a gente só via na roça. Só que eu nunca vi dessa planta rosa. Eu sempre vi dela vermelha. Desde quando eu era criança, eu não sei o nome não, mas vocês vão saber aí o nome, ó. Essa planta, ó. Claro que esses galhos aqui vão morrer tudo que eu vou botar na água. Se pegar com galho, ela vai ficar linda. É uma planta simplesinha. Mas essa planta aqui tinha muito antigamente na roça. Então eu vou fazer o que aqui? Eu não sei se todo galho vai pegar ou não. Mas eu vou aproveitar todo galhinho dela. Quero ver se vai pegar. Deixa eu pegar uma faca aqui. Vou mostrar pra vocês essa e mais outra. Diz a Zezé. Não, a Zezé falou que não sabe se essa aqui pega, não. Tem duas aqui. Não, ela falou que essa aqui pega de galho. Essa aqui ela falou que ela pegou uma multa e pega de galho. Eu vou botar na água aqui. Não sei se vai pegar, não. Mas eu botei aqui pra aproveitar. Vou cortar. E vou ver se pega. Porque eu boto na água e depois... Eu... Cheio de botãozinho. Ela é linda. Isso aqui é próprio pra casa de roça. Se ela pegar... Se ela não pegar, eu vou arrumar um jeito de comprar uma multa dela no orto. Não sei se tem, não. Mas eu vou ver se eu acho. Eu vou querer cor de rosa. Porque eu não sabia que existia dessa planta cor de rosa. Ela tem que cortar aqui. Diz ela que tem que cortar esse caule aqui. Eu vou cortar. Pronto. Vou deixar aqui na água. E o Tony tá quase chegando do serviço, gente. Antes dele chegar, eu vou ali na frente. Porque na frente da casa da minha vizinha, na hora hoje que eu fui levar o gatinho, eu vi um vidro bem grande que dá pra fazer um jarro. Aí eu vou cortar ele com barbante, com álcool, essas coisas. Vou ver se dá pra cortar. E vou fazer um jarro. Essa planta aqui, gente, ela pegou uma flor pra mim ver. Ela tem uma florzinha branca, mas ela tem cor mesmo de perfume. Essa aqui não tá com cheiro não, mas quando ela abre, ela tem cheiro de perfume. E cheiro forte de perfume. Então, vou deixar ela aqui, mas eu tenho que botar em outra vasilha com água. Essa vasilha tá muito pequenininha. E essa aqui, ó, é a flor branca que eu tenho ali fora. Aquela flor, lembra? Muda, ó. Aqui nesse lugar, na região dos lagos, dá muito dessa planta. Eu vou colocar ela num troço d'água, vou deixar num canto aí, que quando eu ver já tá brotando. E se Deus quiser, já vai brotar grande assim, ó. Que dá pra mim botar num vaso. Ah! Vou arrumar um vaso, vou botar dentro de um vaso, e vou ver se pega. Aqui eu não vou nem cortar, não, porque o caldo tá bem grande. Essa aqui a gente acha muita muda por aí. Agora eu vou falar com vocês o negócio. Dentro de uns dois dias, dentro dos dois dias, o beijo já brotou. Vem cá pra você ver. Olha aqui o beijo já brotando, ó. Olha aqui, brotando. Eu vi um outro lugar ali, ali embaixo, ó. Tá brotando, olha ali. Tá brotando. Olha por aqui, ó. Ó. Brotando, ó. Tá vendo? E as pétalas da buganvilha, e toda caindo. Que gracinha, olha. Cai pelos cantos. Imagina isso aqui, ó. Grande, caindo aquelas pétalas no chão. Fica lindo. Vão ali na frente da casa da minha vizinha, que eu vi uma garrafa grande. Eu vou muito rápido ali na frente, na casa da vizinha, que eu vi um vidro grande, que dá pra fazer o jarro, que eu falei com vocês. E falta dez minutinhos pro Tonho chegar dentro de casa. Eu vou rápido, pego o vidro e vem rápido. Que o Tonho já tá chegando. É ali na frente, naquela árvore ali. Depois desse homem de camisa branca. Aí eu vou lá pegar. Olha o vidro aqui, ó. Esse vidro aqui dá pra fazer um jarro. E esse vidro já tá... Pera aí, esse vidro já tá meio quebrado. Mas não tem problema ele tá quebrado, porque eu vou cortar ele. Vou ver se eu consigo cortar ele. Isso dá um jarro imenso. Ih, gente. Eu vi, o Tonho saiu uns minutos antes do serviço. Olha lá onde que o Tonho tá vindo. Ih, já pegou na rua de novo. Olha lá. Aí ele vindo lá. Tá vindo com alicate grande de obra. Olha lá. Olha lá, já tá na rua, né? Olha lá, o Zé da Rua lá. Falando, olha o Zé da Rua. Ah, meu pai. Aí, gente. Chegou e tá me chamando de Zé da Rua. Fala aí, Tonho. Zé da Rua. Tonho tá me chamando de Zé da Rua. Como é que é? Zé da Rua. Tonho tá me chamando de Zé da Rua. Tonho falou que eu não saio da Rua. É? Ah, meu pai. Chegou e tá na Rua. Como é que é? Na hora que eu chego, tô na Rua. Ele hoje me comeu na bronca por causa de Rua. Como é que é, Tonho? Zé da Rua. O Tonho também me chamou de Zé da Rua. Eu botei as plantas ali. Eu não sei se vai chover, mas... Vamos trabalhar por três horas. Tá bom. Agora nós vamos dar um pulinho na rua pra ver se eu acho o peixe. O Tonho chegou, jogou uma água no corpo lá rapidinho e botou uma rua que a gente tá indo pra ver se... Aqui é só frango. Porque aqui o peixe no mercado tá caro demais. Ele não dá pra comprar coisa cara, não. Ninguém... Ó, tem gente que nem... Tem gente que nem peixe vão comprar, né, Tonho? Eu vou fazer tilápia. Porque tem um rapaz que vende o peixe fresquinho aqui embaixo. Aí a gente tá dando um pulinho lá pra ver se compra o peixe. Amanhã o Tonho já não vai almoçar porque amanhã é sexta-feira santa, né, Tonho? É. Amanhã é sexta-feira santa. E ele... Aqui, gente, escurece assim por causa das árvores. Muitas árvores no alto aqui. O trânsito agora tá lotado. Eu vou mostrar pra vocês. Nós vamos comprar peixe. O trânsito tá... Ainda mais nessa hora. Depois de cinco horas a pessoa sai do trabalho. Ah, o lugar que eu queria mostrar pra vocês. Eu não sei se a hora que a gente voltar vai dar pra mostrar pra vocês o lago. É esse trecho aqui que eu falo com vocês que eu acho bonito aqui. Só que só dá pra ver o lago do lado de cá. Ah, daqui dá pra ver um pouquinho, ó. Tá vendo? Deixa eu abrir aqui. Dá pra ver o corpo aí. O caminho. O caminho aqui em casa, ó. Tem lago, ó. Eu acho bonito esse trecho aqui. Aqui é o caminho que vai dar pra casa, mas é... Eu acho lindo esse pedaço. Esse trecho aqui. O pessoal vem muito pescar. Na volta que eu vou mostrar, que é mais bonito. E pronto, gente. Já pensei que eu ia tomar banho já pra descansar. Quando nós já chegamos em casa, já escureceu. Porque eu já fiz comida. Fiz um arroz só. Porque o restante tá pronto. Agora nós vamos ter que sair já correndo. Vamos lá, Tô. Peraí. Tem que sair correndo, que a vizinha passou mal. Nós vamos sair. Ah, meu Deus. Peraí, Tô. Deixa eu tapar a panela. Nós vamos sair rapidinho. A vizinha chamou nós pra ir lá. Me chamou aqui no WhatsApp. Se dava pra mim dar um pulinho lá, que ela não tá passando bem. Com certeza nós vamos ter que levar no hospital. Não sei. Hum, peraí. Apaguei a luz aqui. Nós já estamos indo correndo, gente. Deixa a janela aberta, né, Tô. Sim. Focada pretinha. Já vão ter que sair, gente. É rapidinho. Nós vamos na casa dela. Ela não tá passando bem, mas, de repente, nós vamos ter que levá-la no hospital. Então, já tirou o carro. E nós estamos indo. Estamos indo, gente. Estamos indo. Vamos lá, rapidinho. Chegando em casa, gente, ela não quis ir no médico.